Posto de combustível pode representar um perigo caso as normas de segurança não sejam respeitadas. Foi por isso que os bombeiros decidiram agora encarar uma maratona para conscientizar clientes e funcionários de postos em mais de 30 cidades aqui do nosso estado. Isso não é brincadeira, é coisa séria, seríssima e vamos ver agora. Balança aí. A segunda etapa da operação Alerta Vermelho deste ano teve início ainda nas primeiras horas da manhã. A ideia é se antecipar aos riscos e fazer fiscalizações preventivas em postos de combustíveis de todo o estado. Faz parte de um esforço do Corpo de Bombeiros que percebeu que a gente conversar com o cidadão e conscientizá-lo sem intuito de punir, sem intuito de multá-lo, da importância da manutenção de alguns elementos de segurança é muito mais efetivo do que a gente simplesmente chegar e fiscalizar. No total, 915 militares devem percorrer diversos postos de combustíveis espalhados por 32 cidades mineiras. Apenas na região metropolitana aqui de Belo Horizonte vão ser 237. E tudo isso ao mesmo tempo. Diversas viaturas deixaram juntas o batalhão do Corpo de Bombeiros. Os militares têm uma série de itens a fiscalizar nos postos. Iluminação de emergência, saída de emergência, a sinalização de emergência, a existência de extintores e também do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o documento que comprova que naquele local ali existe um projeto de segurança e que esse projeto foi aprovado e implementado. Acompanhamos a fiscalização neste posto. Os bombeiros olham cada detalhe e aproveitam para deixar algumas orientações. Quem trabalha aqui reconhece a importância da vistoria. É um prazer ter um bombeiro no posto, né? É segurança para todo mundo. Mas e os motoristas? Será que eles têm noção dos perigos e das medidas de segurança? A gasolina que sai, a vaporização, diz que faz o mal danado, né? A gente fica exposto, né? Só que a gente nem repara, né? Já virou coisa do dia a dia muitas vezes, né? É a rotina, né? Para minimizar os riscos, o Corpo de Bombeiros também orienta os consumidores. Quando eu estou abastecendo o meu veículo, a minha moto, especialmente as motos, o correto é que eu desembarque e que eu afaste um pouco daquele veículo ali para eu não aspirar, não inalar esses vapores. Também é importante eu sempre desligar completamente o veículo, não abastecer com o veículo ligado, como hoje existe a possibilidade de alguns veículos serem abastecidos, porque isso também, o motor, ele pode dar origem a alguma faísca e essa faísca, ela dá origem a um princípio de incêndio. Fomos ainda em mais um posto e, por aqui, também nenhuma irregularidade foi encontrada. Eu sempre abasteço aqui, a gente nunca vê cheiro forte de gasolina, nem de álcool. A gente vê que é um posto que cuida bem das bombas e tudo, então eu acho que aqui é bem seguro. Uma dica seria essa, então, procurar um posto que você já conhece. Com certeza. Segurança é tudo, né? O risco é eliminar os riscos, né? É a melhor coisa possível fazer, né? Os bombeiros informaram que vão voltar aos postos onde foram encontradas irregularidades, tá? Aí, caso as mudanças não sejam feitas, proprietários podem ser notificados e multados.